A coisa tá tão feia que o povo tá metendo a mão até em minério de ferro. E não é mofo não, viu? Dois homens foram presos e feitos participarem de um esquema que desviou mais de 200 toneladas da matéria-prima. Bom, o motorista que fazia o transporte recebia 80 reais por viagem pra desencaminhar a carga. É difícil demais, vamos ver o que com isso aí. Até minério tá sendo levado embora. Conta a história pra gente. Entre os presos está o gerente de uma indústria química que fica em Nova Lima, na região metropolitana. Emerson Fernandes de Loura vai responder por receptação qualificada. Foi na empresa em que ele trabalha que a polícia encontrou 240 toneladas de minério de ferro. Carga avaliada em 50 mil reais e que segundo a investigação foi desviada. Ele alega que estava comprando aquilo acreditando ser dejeto de minério. A denúncia foi feita por diretores da mineradora que fornecia o material. O minério de ferro deveria ser entregue em uma usina que fica na cidade de Congonhas. O problema é que parte da carga não chegou ao destino. Os investigadores não precisaram de muito tempo para descobrir que o caminhoneiro contratado para fazer o serviço furtava o produto. O Everton Júnior Pimenta vai responder por furto. Ele não quis gravar a entrevista, mas para a polícia teria confirmado o crime. E ainda explicou como conseguia a nota fiscal assinada. Ele fazia uma viagem e entregava a carga na Valminas. Voltava, carregava de novo na mineradora Fênix e ia em direção à LGA. Na LGA ele chegava lá e entregava duas notas fiscais. E aí ele conseguia as notas fiscais assinadas. Isso. Conseguia dar recibo nessas notas. O caminhão usado por ele é este. Para desviar a carga, o motorista recebia 80 reais por viagem. Foram necessárias 20 viagens para carregar tanto minério de ferro. A investigação continua. A polícia quer saber agora se outras pessoas estão envolvidas no esquema. Vamos apurar o envolvimento de pessoas dentro da empresa LGA que está dando recibo nessas notas fiscais. E aí, então se prepara que o delegado vai para cima desse povo, né? Nossa produção entrou em contato com a empresa LGA Mineração e Cineologia, que vai ser investigada pelo delegado que está cuidando do caso, mas ainda não recebemos retorno. Tá aí então, que situação, hein? Olha lá, gente. Desviando até minério. Vamos fazer tudo para poder ganhar uma graninha, né? E muitas vezes acaba caindo de cavalo. Vamos fazer tudo para poder ganhar uma graninha.